Salve, salve galera, sou o Rodrigo Cotô, nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo E hoje, dia 9 de maio, a doidona da Carolina chegou aqui na escola e pediu para ser lançada do avião Vamos ver se ela está pronta para essa aventura aqui A galera toda aqui reunida Olha só, escrevendo um recadinho Morri, mas... Eita, vamos continuar esse recadinho aí Nossa, eu morri, mas eu faço o peito, cara E aí, Carolina? Eu morri, assisti e caí Vamos que vamos Preparada? Preparada Já está toda equipada aqui, amarradona Vamos lá para cima então? Bora Daqui a pouco a gente vai estar lá em cima despencando mais de 200 pontos por hora, beleza? Legal, legal Bom salto para a gente, valeu E aí, Carol, decoragem é autorizada, bora lá para cima É isso aí, estamos voando já, mulher, bora lá Vamos que vamos E aí, Carol, tudo bem? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos dar a cortina para... Nossa, ficou sério, a loucura ficou séria agora E o passeio está curtindo É, está chegando a hora, dá um riso lá fora para a cortina visual É isso aí, vamos continuar subindo mais um pouquinho Daqui a pouco a gente vai estar lá fora sentindo a cortina das nuvens, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Daqui a pouco a gente vai estar lá fora É, vamos lá, vamos lá, vamos lá I'm breaking in, shaping up Been checking out on the prison bus This is it, the apocalypse I'm waking up I feel it in my bones Nothing to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Uh, 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 uh I'm a radio ative Radio ative I'm a radio ative Radio ative Uh, raise my flag Well, my clothes Oh, my God! Olha aqui, Carol Que delícia! O que foi isso? Quer ajuda? Eu quero Obrigada E aí mulher, o que você tem que dar nos dizer? Chegarei do lado do PG Agradece o cara que te proporcionou essa experiência Obrigada a você também Valeu Obrigado por ter vindo a São Paulo do Paraquedismo Muito obrigada a vocês Realizou um sonho Parece que começa a doidão aqui São Paulo do Paraquedismo Bora se jogar É isso aí galera, eu sou o PG Nós estamos aqui na São Paulo do Paraquedismo Dia de semana Essa aqui é minha amiga de aventura Para os próximos 30 minutos De quem foi essa ideia maluca? Foi minha mesma Arrastou quem? Meu pai e minha tia A família, todo mundo aventureira Todo mundo vem na minha agora Não tem como mais voltar Olha, já viu como está esse céu hoje? Maravilhoso Quatro quilômetros de altura espera a gente Vamos lá, chegou a nossa hora É isso aí Amor! Amor! O que é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui mãe? Agora nós estamos no meio do caminho É no meio ainda? Meu Deus do céu Aproveita o voo e daqui a pouco a gente vai se jogar Mãe eu te amo Mãe eu te amo Mãe eu te amo Mãe eu te amo These are the nights to never die My father told me I'm not going to die Maravilhoso, valeu! Obrigada a vocês também! É nóis! Obrigado por ter vindo a São Paulo do Paraquedismo! Muito obrigada a vocês! Que ajudou um sonho! Mas com essa ideia aqui, São Paulo do Paraquedismo! Obrigada!